Música Olá amigos, estamos começando mais uma edição do programa de Direito e Estadania e hoje é um programa especial. Eu sempre falo isso nos programas, mas hoje o teste do espectador vai entender porque esse programa é especial para mim. É um programa que eu gravei no aniversário de 141 anos do Clube 15. Clube tradicional, dos mais antigos do Brasil, onde meu pai trabalhou. Então eu lembrei do tempo de infância, do meu falecido pai e vou fazer uma homenagem para ele. Espero que vocês gostem. Walter Alves, nascido em 30 de 6 de 1943, do signo de Touro, nasceu no Marapé. Faleceu infelizmente com 56 anos de idade, mas deixou saudades para os amigos e familiares. Trabalhou já no Tenridade, com 13 anos, para 14 anos. Ele gostava de brincar na rua, jogar bola. Aí a minha avó, Dona Hilda, falou para ele, tem que arrumar um emprego para atender o telefone, para fazer serviços gerais, para sair da rua. E lá se foi, o velho Cambuci, que era o apelido que ele tinha carinhoso na infância, na adolescência. Começou num táxi, no Gonzaga, atendendo o telefone, porque antigamente você sabe, a cidade de Santos se socorria dos taxistas, quando precisava de algum serviço mais apurado, de transporte. E a Dona Hilda fez com que o Sr. Walter Alves trabalhasse de atendimento nos taxistas. O Sr. Manuel também, rigoroso, vendedor de roupa, meu avô. Tinha um amigo que trabalhava no banco, o Sr. Walter Alves. E aí ele foi e falou, não vou ficar muito tempo atendendo o telefone, não. Começou a trabalhar no banco. E começou limpando o banheiro, fazendo serviços gerais. Fazia limpeza rápido e ficava olhando quem trabalhava na máquina de escrever, pois não gostava muito de fazer serviços de limpeza. Desta forma ele conseguiu aprender os serviços dos bancários e dali conseguiu um emprego de contínuo. Sem faculdade, mas com o ensino médio na época. E sempre gostou de proporcionar aos filhos o ensino, tanto que todos são formados. Ele era um filho exemplar, segundo a Dona Hilda. Amigo dos seus amigos, amigo da minha avó. Gostava de falar, de torcer pelo Santos. Mas mais do que isso, adorava trabalhar. Quando eu nasci, ele já estava com 19 anos de idade, jovem. Ele foi fazer esse serviço no banco e sempre trabalhava, vendendo roupa, montou uma loteria. E aí arrumou um emprego no Clube 15. Começou como escriturário e foi subindo, subindo, até chegar ao posto de gerente. Organizou festas famosas. Chegou e colecionou amigos. Tenho saudade do meu amigo Walter Alves. Porque no final da vida, ele deixou de ser só um pai para mim. Ele foi o grande amigo que eu sempre sonhei em ter. E você que tem seu pai, sua mãe, deve valorizar muito isso. Porque só quando a gente perde uma pessoa de tão grande estima, é que a gente sente falta e vê quanto eles são importantes na nossa vida. Bem, dos tempos de Clube 15, acho que ele deixou saudade. Vocês vão ver nas entrevistas realizadas que eu encontrei amigos e as pessoas que realizavam ao Valtinho como um grande amigo, um grande profissional. E simpático, tanto que nas suas festas sempre estava sendo prestigiado com muitas pessoas presentes. Bem, deixo aqui também um abraço ao seu Vasques, lá do restaurante, que ele também saía à noite do clube e jantava. E aos amigos que ele deixou como seu César. Que Deus proteja seu César, dona Ana, por muitos anos. E aos filhos que ele deixou, sete filhos, que também têm um carinho especial pelo Walter Alves. Bem, amigos. E vamos mostrar entrevistas realizadas no Clube 15. Espero que gostem. Amigos do programa de Direito e Cidadania, estamos aqui presentes no evento especial. 141 anos do Clube 15, uma festa muito bonita, jantar, comemorativo com sócios, amigos. Recebendo o presidente Jorge Monte Alegre Filho, vai falar um pouquinho do evento. Bem-vindo ao nosso programa, presidente. Boa noite a todos. É um prazer estar com você. O Clube 15, nós estamos festejando 141 anos. Completamos hoje 141 anos de existência. Então, essa semana toda, tivemos várias programações, inclusive a inauguração oficial desta sede, que foi realizada ontem. Ontem, inauguramos oficialmente a nova sede do Clube 15, que é a décima sede. E hoje nós estamos finalizando a semana de aniversário. No dia do aniversário. O Clube 15 sempre foi um clube social. A prova está que ele é o clube social mais antigo do Brasil. Então, aqui sempre teve a parte cultural e a parte social, sempre foi o objetivo do Clube 15. E o que nós pretendemos agora na nova sede, é resgatar aqueles tempos. Tanto na parte social, como na parte cultural. Promovendo várias festividades, vários eventos que possam proporcionar ao nosso associado, muita alegria, muita distração, muita diversão. Essa é a nossa finalidade. Clube 15, também nessa nova fase, está pensando na parte do esporte, com a piscina, parceria com a academia. Acho que isso é importante também para a sociedade santista e a nossa região, né, Jorge? Hoje nós temos essas condições. Hoje nós temos uma piscina semiolímpica, nós temos uma bela academia, que podemos estender esse tipo de atividade que tem aqui para a parte externa. Criarmos atletas em várias modalidades. Porque hoje nós temos condições para isso. Nós temos espaço que nos possibilita isso. Ainda mais de frente para a praia, você pode até treinar atletas, corredores, nadadores de mar e tudo, aqui. E com a academia dando o suporte. Há essa possibilidade. Jorge, e o baile de hoje, o jantar? A ideia também é revivar esse tempo, né, de reencontro dos sócios, dos amigos, esses encontros sociais com jantares de gala, né? O Jorge fez questão de frisar, olha, terno e gravata. Então acho que é importante isso. É importante. O que é a tradição do clube? Eu gostaria, inclusive, de fazer uma festa atrás de rigor, que era a tradição do clube químico. Mas hoje em dia, as coisas são um pouco mais difíceis. O pessoal não gosta muito de andar a rigor. Então, para evitar maiores problemas dos associados, eu optei, então, pelo trágio social. O que eu acho que também está de acordo com a época. Jorge, aquele Santista, aquela pessoa que está vindo para a Baixada Santista, o Jorge trabalhou no Banco Central, ficou muitos anos fora da cidade, mas não perdeu o vínculo com a cidade. Aquele cidadão ou cidadã que queira conhecer o Clube 15, a sua história, as suas novas dependências, faça um convite para ele. A nossa sede está à disposição. Aquele que gostaria de conhecer aqui, não tem problema. É só se dirigir à nossa secretaria no quarto andar. Nós temos pessoas disponíveis para mostrar o clube. E por que não, se gostarem, associassem a nós. As nossas portas estão abertas. Basta a pessoa pegar a documentação, trazer uma proposta assinada por dois associados nossos apresentando, e será estudado e poderá ser ingresso. Com certeza você vai reviver os tempos auros do Clube 15. Parabéns pelo evento, vou deixar o Jorge curtir o jantar. Obrigado pela recepção ao programa de direitos sadanistas. Eu é que agradeço a sua gentileza em vir aqui, prestigiar com a sua presença. E a casa está à porta, liberta para vocês. E desfrute a noite de hoje. E desfrute a noite de hoje. Bem amigos, precisamos fazer um pequeno intervalo, mas é rapidinho, não saia daí, voltamos já. E desfrute a noite de hoje. E desfrute a noite de hoje.